VLOG! E aí gente, como é que vocês estão? Eu estou muito, muito bem Desliguei agora o ventilador Pra conseguir conversar com vocês Porque assim, gente, tá impossível O calor que está fazendo Aqui em São Paulo São 8h30 da manhã e tá fazendo praticamente 30 graus Sério, tá muito, muito calor mesmo Hoje é dia 31 de outubro E gente, eu tô tão feliz Juro, por mais que eu não esteja descansando Nos últimos dias, que vocês estão acompanhando Toda essa tour de viagens E tudo mais, e por mais que eu não esteja Com o meu sono nada regulado Literalmente faz o que? Uns 4 5 dias que eu não durmo direito Eu tô muito feliz e tô muito realizada Mesmo, assim, pelas oportunidades De conseguir viajar, de conseguir trazer Conteúdos diferentes pra vocês Que é uma coisa que faz muita diferença Na minha vida, né Compartilhar tudo com vocês E essa semana eu viajo de novo Com as pestinhas pra outro lugar Nós vamos pra Ubatuba Então assim, eu tô muito, muito animada mesmo A gente vai ficar numa casa No meio do mato Com uma vista assim, perfeita A casa é muito linda E obviamente, decidi começar Mais um vlog Pra mostrar tudo pra vocês Então se vocês quiserem mais vídeos Da viagem, mais vlogs Acompanhando tudo Já vai deixando seu like Já se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Ou inscrita Meu Instagram vai estar aqui na tela Pra vocês acompanharem por lá também Porque eu posto tudo mais rápido Então tem look Tem stories Tem tudo Eu acordei Tomei o meu banho Lavei meu cabelo Que tava precisando Fiz uma make Muito, muito básica mesmo Olha isso Acho que nem dá pra ver muito bem, né? Está super básico Coloquei esse short Essa regatinha Vou só colocar meu tênis E estou indo lá na 25 de março Porque eu quero muito Comprar alguns acessórios Algumas coisas que eu tô precisando Que eu sei que eu vou encontrar lá Antes da viagem Já pra eu colocar na minha mala E assim, gente Olha só a bagunça Dá pra vocês verem ali Pelo reflexo, né? Tá aqui em cima da minha mesinha Eu tenho uma cadeira aqui Com algumas coisas também Que eu tirei dessa mala Que foi a mala que eu viajei pra Fortaleza E aí eu tirei Deixei aqui E são coisas que eu vou usar, né? Coisas que eu acabei não usando Que eu vou usar Nessa próxima viagem Então eu já deixei aqui Pra ficar muito mais fácil E aí eu tô pensando Ah, isso aqui Calma que é muitos assuntos De uma vez só Ontem eu passei na estúdio 7, 8 Peguei algumas pecinhas Super diferentes Juro, vocês vão pirar Quando vocês verem O que tem aqui dentro E aí hoje eu vou Mostrar ainda pra vocês Mas o que eu tava falando É que eu vou tentar Levar essa mala aqui Nós vamos passar mais dias Do que foi a viagem Pra Fortaleza Então eu realmente Vou usar a mala Pra Fortaleza Dava pra eu ter levado Uma mala assim De mão mesmo Sem precisar despachar Então eu fiz uma listinha De coisas que eu preciso comprar Pra não esquecer nada E aí quando eu voltar Eu tenho que organizar tudo Que a minha mala Ela precisa ser feita Hoje já Então por isso que eu tenho Que ir logo na 25 Agora de manhã Uma loja Que assim Eu tô literalmente Pirando Aqui na 25 Eu tô o melhor lugar Pra comprar E eu teria essas coisas E gente Tem cada opção Eu tenho algumas aqui Tô dando uma olhada Porque são tantas opções E eu tô querendo montar Algumas combinações Assim, sabe Tipo, de vários colares Não usar um só A maioria dos colares Que eu tenho é tudo dourado, né E aí às vezes Eu quero usar um brinco prato E não tenho colar Aí eu tô dando uma olhadinha Vai, como que chega? Eu não Juro A loja Alguns lentes E olha só Esse que lindo Eu queria muito levar um Na viagem Pra fazer foto com biquíni, sabe E aí esse marrom aqui É o que eu Tá iluminando o que? Esse marrom aqui É o que eu acho Que vai mais combinar Porque eu tenho um biquíni Dessas cores E ele é mais neutro também Do que levar um assim Todo colorido, sabe Gente, estou em casa de novo Já voltei da 25 E eu já apareço aqui como? Com o cabelo molhado Porque eu tive que tomar banho De novo Nós fomos pra 25 Comprar todas as coisas Que eu precisava, né Que eu queria muito levar Na viagem E acabou que tomamos Chuva Então eu cheguei Tomei o meu banho Lavei meu cabelo E já almocei Agora eu preciso organizar Todas as minhas coisas Porque eu ainda tenho A minha mala Pra arrumar Eu preciso arrumar Tudo hoje Sem falta Porque amanhã Eu vou sair cedinho Pra ir pra casa da Ana Pra encontrar a Ana E a Nath E de lá A gente vai sair Nós vamos pra Ubatuba Como eu falei pra vocês E a gente vai de carro Esses próximos dias Eu vou ter que tomar Muita, muita água mesmo Porque eu falei pra vocês Eu tô de TPM E toda vez que eu tô de TPM Aparece algumas espinhas É que agora eu tô com maquiagem E vocês não conseguem ver muito bem Mas toda vez Quando eu tô de TPM Sempre aparece alguma espinha E eu sou o tipo de pessoa Que assim Se eu não tô com a minha garrafinha do lado Eu simplesmente esqueço De tomar água Que é muito ruim Agora se eu tô com a minha garrafinha cheia Assim do meu lado Eu lembro de beber água O tempo todo E aí minha pele fica bem hidratada Que é o certo As minhas melhores aquisições Dos últimos dias Com certeza foram os produtos Da GoCase Essa garrafa inclusive Que eu tô bebendo água Ela é uma garrafa térmica E além disso Ela também é uma garrafa personalizada Ou seja Aqui tem o meu nome Lawanda Hills Tem essa estampa Com essa maçãzinha Em alguns livros E eu acho ela a coisa mais linda do mundo Juro pra vocês Lá na GoCase No site tem vários produtos personalizados Tem como você deixar do jeitinho Que você gosta Com a sua cara E vocês sabem que eu amo Essa vibe assim Mais minimalista Então por isso que a minha garrafa Então por isso que a minha bolsa Minha garrafinha Minha capinha também Que eu já vou mostrar pra vocês São assim Mas pra quem gosta de estampas De uma coisa mais colorida Também tem várias opções Lá no site da GoCase Então eu vou levar A minha garrafinha na viagem Porque eu quero me hidratar muito Nos próximos dias E lá também vai estar fazendo calor Como eu falei pra vocês Nos últimos dias Tá rolando A GoBlack É adiantada no site da GoCase Então eles estão com várias promoções Pra conseguir garantir aqueles produtos De ótima qualidade E ainda personalizados Do nosso jeitinho Como a gente escolhe Com a nossa cara E a garrafa térmica Que eu acabei de mostrar pra vocês Personalizada Também está na GoBlack Com até 100 reais de desconto E além de todas as promoções Que tá rolando da GoBlack Também tem o meu cupom de desconto Pra vocês aproveitarem Cupom LAWANDA Os produtos da GoCase São de ótima qualidade Preciso até mostrar aqui Rapidinho pra vocês A capinha que eu tô usando No momento Eu sempre fico na dúvida Porque eu recebi várias da GoCase Todas elas personalizadas E essa sem dúvidas Uma das minhas preferidas Todas as comprinhas Que eu fiz na 25 Eu literalmente juntei tudo Em uma sacola Que eu fui lá mais pra comprar Eita, essa câmera tá carinha Eu fui mais lá pra comprar Acessórios e tudo mais Então eu consegui juntar Tudo em uma sacola só E vou aproveitar Que eu vou fazer agora A minha mala Agora são Olha a hora Gente, eu juro pra vocês Agora são 6h47 E eu vou fazer agora A minha mala E sabem, eles me convidaram Pra eu ser stylist Do desfile da Nike No evento de inauguração Da Estúdio 78 E eu fui lá pegar Algumas pecinhas Porque agora eles estão Com uma loja física Na Avenida Paulista E eu já queria começar Gente, eu vou começar A usar mais Adidas Acreditam? Porque tipo assim Vocês sabem A maioria dos meus tênis São todos da Nike E eu tô olhando pro lado Pra ver se tá refletindo No meu óculos Mas acho que não, né? Porém A Adidas tá com umas peças incríveis E aí eu fui lá no Estúdio 78 E vi todas essas peças Eles trabalham com várias marcas Nike, Adidas, Puma E eu vi isso daqui Eu falei Meu Deus Eu vi esse chinelo da Adidas Que eu achei a coisa mais linda Ele é meio um creme assim Beige, sabe? Olha que coisinha mais linda Assim, achei bem diferente E pra quem não sabe O chinelo que eu mais uso Que é esse, inclusive Que eu tô usando agora Slide Ele é da Adidas também E aqui tem do ladinho A logo Gente, olha que fofo E aí eu peguei Esse daqui A sorte Se eu não me engano Esse daqui era o único Que tinha no meu tamanho Então eu fiquei assim Bem, bem feliz mesmo E aí eu vou montar agora Os looks, né? Que eu vou levar na viagem Vou ver tudo certinho Que aí talvez Eu já leve ele Eu não tô nem me segurando Eu tô literalmente mostrando As peças que eu mais gostei Primeiro Vocês estão prontos pra isso aqui? Não sei se estão Porque nem eu sei se eu tô Na hora que eu entrei na loja Eu dei de cara Com esse conjunto da Nike Eu fiquei assim Obissecada Juro É um conjunto assim Masculino Então a bermuda É um tamanho Modelagem maior Só que eu peguei No tamanho S Que é o P Eu fiquei muito feliz que tinha E tem vários Simbolizinhos da Nike Gente, até com chinelo Assim fica bonito O pessoal às vezes fica Ai nossa Adidas e Nike Não vai usar os nus Os dois juntos e tal Não combina Mas eu não me importo com isso Juro, eu não ligo Essa é a bermuda Ela é muito lindinha Ela tem uns botões aqui na frente E o bom é que dá pra usar também As peças separadas Então esse com certeza Eu quero levar Na viagem, né Pra usar lá Não, 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 não Olha essa camisa aqui Style Gente, eu tinha visto Essa semana Algumas inspirações de looks Com camisas assim Abertas Com biquíni por baixo E eu fiquei Obissecada E simplesmente Quando eu entrei Eu vi ela Eu amei também Aí eu tive que pegar Essa daqui eu peguei No tamanho maior Eu peguei o tamanho L Que equivale ao G Justamente porque eu quero Que ela fique mais larguinha mesmo Sabe? Não justinha assim Aí eu queria que ela ficasse maiorzinha Pra usar aberta Com coisa por baixo Então eu já peguei no tamanho maior Esse shortinho Da Adidas Que eu achei ele a coisa mais básica Aquele shortinho assim Essencial pra ter Mesmo no guarda-roupa Porque pra usar agora No dia a dia Que tá fazendo muito calor É ótimo Porque ele é mega confortável E aí eu peguei Esse no tamanho P Eu queria o M Pra falar a verdade Só que ele não tinha Aí eu decidi pegar o P Pra ficar mais justinho mesmo Ele tem as listras aqui do lado Tem esse bolso atrás Então ele é bem Basiquinho assim Falei pra vocês Que eu tô agora Querendo usar mais Adidas Mais uma peça da Adidas Essa calça Que a minha mãe Que viu também Eu tava na dúvida Tinha uma outra da Nike Uma que era cinza Assim meio push Sabe? Tecido meio push Assim pra viajar E tudo mais Só que Quando a minha mãe Me mostrou essa calça E eu provei Porque lá na Estúdio 78 Tem provador também Eu com certeza Fiquei obcecada Muito mais por essa Porque é uma modelagem Que eu vou usar Muito mais do que a outra E ela tem as listras aqui E eu não sei se vocês Conseguem ver muito bem Mas ela não é branca Tipo os detalhes assim Não é branco É rosinha Olha isso É meio rosinha Sabe? Tipo bem clarinho mesmo E tem o pés ponto Também da mesma cor Bolsa aqui frontal E eu achei muito linda Juro E ela ajusta na cintura também E ela tem a barra toda aberta Eu achei ela muito linda Se preparem pros lookinhos Com essas peças Porque eu vou postar muito Lá no feed Então vai ter muita coisa legal Aí obviamente Tinha que ter o que? Camiseta Gente Vocês sabem que Não sou eu Se não tiver usando camiseta Porque eu acho muito estiloso E eu peguei essa No tamanho M Jordan aqui na frente Basicona assim Lisa mesmo E essa Que foi a minha preferida De todas De todas De todas De todas Tá meus amores Olha isso Isso aqui é muito estiloso Quando eu mostrei essas peças Meu irmão enlouqueceu Essa aqui eu peguei no tamanho G Porque a modelagem dela É menor do que a outra Então não parece que eu tô usando um G E eu amei essas peças E agora eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei Lá na 25 mesmo Gente do céu Gente do céu Que calor é esse Juro Eu literalmente tomei banho Agora a pouco Eu já tô suando Na 25 Inclusive Me desculpem se tiver barulho Porque realmente tá muito calor Pra ficar com a chinela fechada Mas na 25 Eu fui mesmo com o intuito De comprar algumas Só bijuteria mesmo Pra eu conseguir Complementar os meus looks e tal E eu trouxe uma sacola Cheia de coisa Gente É que é muito difícil Você compra lá na 25 Você olha pra um lado Você vê uma coisa bonita Você olha pro outro Você vê outra bonita E fica difícil escolher Eu comprei Vou já mostrar os brincos Todos juntos Pra não ficar enrolando Muito Porque assim Vocês sabem A maioria dos brincos Que eu uso É mais argola Só que dessa vez Eu peguei algumas assim Diferentes Mais grossinhas e tal Do que aquelas mais básicas Né Porque eu já tenho Então eu comprei Primeiro Essas duas Que são literalmente iguais Eu só peguei Uma prata E outra dourada Elas são mais grossinhas Então eu fiquei muito feliz Porque eu adorei o modelo Essa daqui dourada Que ela é assim Um pouquinho mais fina Mais elegante Prata E eu fiquei tipo assim Não, eu preciso lembrar De pegar Algumas coisas pratas Porque eu tenho Muito acessório dourado E eu acabo não tendo Prata, né Quando eu vou usar Porque eu só tenho Muito acessório dourado Esse colar Eu adorei Eu achei ele muito lindo Eu comprei ele De cruz assim Que tá super em alto também Pra compor os looks Eu queria aquelas cruz É... Colar de cruz assim Que é bem maior Tipo, bem grossão Mas eu não encontrei lá E eu também já imaginei Que eu não ia encontrar Porque é uma coisa Mais gringa e tal Então eu já sabia E aí eu peguei Esse daqui mesmo Só pra colocar Com outras composições Aí eu peguei Esse daqui Que também é lindo Eu adorei Ele é mais grossinho Assim, sabe Prata No caso, antigamente Eu só usava dourado E hoje em dia Eu tô amando Usar prata Ai, esse daqui Foi tudo Comprei essa pulseira Que ela é mais grossinha Assim, olha Vou baixar um pouco Aqui a luz Pra vocês verem Olha isso Gente, isso aqui É muito lindo Eu não sei se eu vou conseguir Usar tudo nessa viagem Obviamente Provavelmente não Porque eu comprei Muitos acessórios Porém Vai ter muito close No Instagram Esse conjunto aqui De pulseira Que eu comprei também Fica lindo Eles são assim Bem mais grossos Sabe Esse brinco aqui Eu acho que eu não vou Usar nessa viagem Porque ele é uma coisa Mais jantar à noite Tudo mais Eu vou estar na praia, né Porém Com certeza Eu vou ter algum jantar Pra poder usar ele Porque eu achei muito lindinho Aí eu já aproveitei Pra ir lá comprar, né Esse daqui Foi o mais simplesinho Que eu comprei Eu acho Que ele é No caso assim Menor, né Então é ótimo assim Pra usar na viagem No dia a dia E eu viarei ele Usando assim Um parecido E eu achei lindo Muitos anéis Comprei muitos Muitos, muitos Muitos anéis mesmo Eu vou até mudar Assim o ângulo Pra mostrar melhor Pra vocês Os anéis que eu comprei Eu comprei Bastante assim Tipo grossinho Sabe Que eu queria Pra ficar diferente E teve alguns Que eu comprei Nas duas cores Tipo prata E dourado também O mesmo modelo Só que mudando a cor Sabe Esse daqui Foi um dos meus preferidos Meu Deus Muito lindo Eu comprei vários anéis Pra fazer assim Composições também Pincel Pra fazer maquiagem Eu compro sempre esses daqui Da Macrylan Que são ótimos Esse daqui pra contorno E esse daqui pra sombra Mais colar Gente, vocês acreditam Que eu comprei o colar de amostra? Não, juro Eu só vi quando eu peguei já Mas ele é lindinho Esse brinquinho Que eu achei a coisa mais linda Olha só Ele é meio marronzinho Não é argola O que é um milagre Essa presilha de cabelo Tá super em alta Não sei se vocês já viram Mas é o que mais tem no TikTok E desse formato assim De flor E tinha as que são As mais famosas Que no caso São aquelas com brilho Sabe Só que eu achei Essa daqui tão lindinha Esse degradê assim Tão fofo De verde pro amarelo Meio fosco Que eu decidi pegar Essa daqui mesmo Elástico de cabelo E presilha também Pra fazer filteado Hair clips Pra prender o cabelo Assim quando eu for fazer make Aí eu peguei Esse triozinho aqui E ele é meio fosco também Eu amei Quando eu vi Essa presilha aqui De cabelo Porque a maioria das presilhas Que eu uso Elas são menorzinhas Tipo assim Só que o meu cabelo Gente Ele tá enorme Aqui no reflexo Vocês conseguem ver Tá tipo assim Batendo na bunda já E meu cabelo é muito pesado Que eu tenho muito E as vezes Aquelas presilhas Acaba não segurando Então eu peguei Essa preta Que ela é grandona Preta fosca Que eu tenho certeza Que vai dar pra fazer O coque que eu gosto Aproveitei também Pra comprar esse gel modelador Pra sobrancelha Da Melu By Ruby Rose Porque eu nunca testei Nenhum produto Da Melu Porém Porém a embalagem É tão fofinha Que eu decidi pegar E aí é um gelzinho Assim Transparente E aí você Vem com a espatulazinha Aí vem com a espatulazinha Pra você passar Na sobrancelha Passei em uma loja Comprei esse biquíni Que eu achei lindo Ele tem essas estampas Assim E ele tem em bojo também Só que eu já tirei Ele é estilo Ele é estilo Curtininha Do jeito que eu gosto Comprei na 25 Também Esse lenço aqui Que eu mostrei pra vocês Pegando inclusive Muito lindinho Pra eu amarrar na cabeça Assim com biquíni E tudo mais E eu vou levar Esse outro lenço também Que eu não sabia Que eu tinha Não tinha reparado Porque eu recebi Uma bolsa Da Trekfield Uma bolsa assim De praia E aí tinha Esse lencinho amarrado E eu amei Agora eu preciso Muito mesmo Arrumar minha mala Porque Já é tarde E eu preciso descansar também Porque amanhã eu acordo cedo Então eu preciso Logo despachar minha mala Deixar tudo pronto Ver o look que eu vou usar Pra ir viajar amanhã E o que mais Arrumar minha mala Esse é o foco de hoje De definir todos os looks Que eu vou levar Todos os sapatos Maquiagem Tudo certinho Pra eu não esquecer nada Bom dia gente Como vocês estão Nossa senhora Meu Deus Que sono Gente Eu tô com sono Que é assim Indescritível E eu vou explicar Pra vocês o porquê Ontem Nos meus planos Eu ia dormir cedo Pra hoje Conseguir descansar E acontece que Ontem à noite Eu tive que resolver Uma coisa de trabalho De última hora Então eu fui dormir Duas horas da manhã Acordei tipo Seis e pouquinho agora E eu tô caindo de sono Caindo De sono Mas tudo bem Eu tô muito animada Porque hoje a gente viaja Eu acordei Eu nem arrumei a minha cama Nem fechei a minha mala ainda Nem nada Porque a minha mala Eu tô pensando em não levar A mala de mão Tem algumas coisas Que eu tô usando Que eu ainda vou colocar Ali na minha mala Tipo a chapinha Que eu acabei de usar Que eu finalizei meu cabelo Tô esperando ela esfriar Pra colocar ali dentro da mala E hoje Vai ser um dia assim Muito, muito, muito bom mesmo Porque daqui a pouco Eu vou encontrar as meninas Eu ainda tô com cara de sono Nem tomei meu café da manhã Nem fiz a minha make Nem nada Nem me troquei E eu ainda tenho um vídeo Pra gravar ainda hoje E aí Eu tô decidindo O look Que eu vou viajar Que eu já tenho que fazer isso logo Eu já vou começar a me arrumar Me trocar Fazer a minha make E tudo mais E aí depois Mais tarde Eu vou encontrar as meninas Na casa da Ana Como eu falei pra vocês ontem Eu espero que eu não durma No carro Assim da viagem Nitidamente Estou caindo De sono Juro Mas tudo bem Vai dar tudo certo E hoje Nosso almoço Eu acho que vai ser make Porque a gente vai sair o que? Umas duas horas Mais ou menos A gente tá com esse horário E aí A gente vai passar em algum lugar Pra comer alguma coisa antes E provavelmente Eu tenho quase certeza Que vai ser make Estou quase pronta Vou viajar com esse lookinho Shortinho Moletom E tênis E eu coloquei esse óculos Só pra fazer uma graça Porque assim Gente Nem tá fazendo sol Fui ali embaixo Comprar Algumas balinhas pra eu levar Porque vocês sabem Que eu não viajo sem bala Então já aproveitei pra comprar E agora que eu percebi Que falta por acessórios ainda Agora são 10h27 E eu já estou pronta Decidi ir com meu óculos de grau mesmo Porque senão não vou enxergar nada E eu prefiro enxergar E nem tá fazendo sol Pra usar óculos de sol Então eu coloquei ele na mala E tô levando a minha malinha Esse é o lookinho de viagem Porque como eu falei A gente vai viajar de carro Então realmente precisa ser um look assim Confortável Já coloquei esse moletomzinho Shortinho e tênis E daqui a pouco eu tô saindo Pra ir pra casa da Ana Que a casa dela é um pouco assim Longe da minha Juro gente Ela mora no fim do mundo Literalmente E aí eu vou sair daqui a pouco A tempo né Tudo certinho Pra chegar lá às uma Que ela quer sair a uma né Pra gente conseguir Passar em algum lugar Pra comer alguma coisa E também pra não dirigir à noite Parece que a gente tá passando 15 dias na praia Tá tudo isso que eu vou deixar isso aqui E aí a gente vai colocar Meu Minhas maquiagens são lindas em cima Olha a quantidade de maço A gente vai passar o que? Uma semaninha? Não Tá pouco Tá pouco A gente desceu as coisas pra poder organizar no carro E a gente simplesmente não organizou Porque a Ana Ela tem um Um closet Dentro do carro dela Ah calma Literalmente Gente ela não para de tirar sapato Tem de tudo De todas as coisas Entendi Meu Silpa só frio Silpa Gente sério Olha isso mano Um forerunner do nada Tipo Você acha bonito isso? Sede a gente não vai passar Né? Sede a gente não passa Sede a gente Haga uma coisa que tu vai ter Entendi E não para de sair água Não precisa nem comprar Pra levar Vlog Gente Obviamente não poderíamos viajar Sem comer alguma coisa Então a gente foi passar no Mac E eu tô literalmente assim Olha só As malinhas da bestinha Nath Que tá faltando Que ela falou Não Sabe qual que é o pior? É que tipo assim Eu mostrei Eu mandei uma foto pra ela Da minha mala E ela falou assim Nossa Você vai levar tudo isso? Eu tô levando equipamento Eu tô levando luz Eu tô levando Ela você vai levar tudo isso? Essa aqui é a minha mala Essa aqui é a dela Essa aqui é o meu equipamento A gente pode assistir o que a gente vai comer Eu vou comer Já chegamos em Ubatuba Mentira Chegamos não Estamos paradas no posto Porque a gente parou pra abastecer E adivinhem só Paramos o carro E o carro tá sem bateria A bestinha não cuida do carro A bestinha não faz a manutenção E agora a gente tá aqui Seguro Juro A gente vai esperar agora o seguro chegar Pra poder fazer a chupeta E a gente poder sair com o carro Gente ele já tá chegando Sério? Ele tá fazendo a ponteia Nossa Tá chegando já? Tá fazendo a ponteia já Ah de boas então Não E a Ana falando assim Não A gente precisa muito Sair cedo Pra não pegar a estrada à noite Nath Kang correu Eu acho que ela falou tanto isso Que eu acho que Foi o destino Foi Ai eu ligo no carro Oh meu Deus Pelo menos a gente tem coca E nuggets A gente tem um sonho Temos coca e nuggets Pra quem quiser sentir fome Aí ó Não é O segundo já chegou E a gente tá aqui Era pra gente estar saindo com São Paulo agora Gente expectativas Pro nosso carro Expectativas pro carro voltar a pegar Eu queria pelo menos entender 1% de carro Não tem nada Até chegar em Ubatuba Até chegar em Ubatuba É com felicidades Que apareço aqui Pra avisar vocês Que chegamos Aqui em Ubatuba Olha só gente Veio o solar despertando Já estamos aqui em Ubatuba Já estamos na nossa casinha Nos próximos dias Agora são 9 horas da noite E eu já queria muito assim Mostrar pra vocês Porque gente É a casa É que vocês não estão prontos É que tipo assim Vocês não estão prontos É a casa Juro Quando eu mostrar pra vocês De dia Que vocês vão conseguir ver melhor Vocês vão surtar Já estou aqui no meu quarto Os quartos são Na parte de baixo Aí a sala É o banheiro É o banheiro Tudo mais É na parte de cima A piscina também Então assim Eu tô muito Muito animada Pra amanhã Porque nós já vamos fazer Várias coisas E eu vou conseguir mostrar Pra vocês A casa tudo certinho Então mostrando assim Dando um spoiler Já do meu quarto Eu já abri a minha mala Coloquei ela aberta Aqui em cima Já pra ficar mais fácil Que tem esse armário Pra não ficar abaixando E agora Eu vou pegar algumas coisas Pra eu tomar um banho Porque eu já estou morrendo De calor E o pessoal lá em cima Tá fazendo jantar Então enquanto o jantar Não fica pronto Vou tomar um banho Vou tirar essa maquiagem Porque hoje fez muito calor E literalmente O meu rosto todo Tá com oleosidade Então vamos de banhozinho Não sei se vocês estão conseguindo Me ver muito bem Porque a iluminação aqui Não está ajudando Isso aqui ajuda? Esqueci, né? Tô ligando o meu flash Literalmente Mas tomei o meu banho Coloquei um pijaminha E agora estou tirando A minha maquiagem Gente, olha também Essa espinha Toda vez quando eu tô de TPM Eu sempre fico com espinha É assim, impressionante E aí O pessoal tá terminando De fazer o jantar Eu vou subir Vou comer E eu já depois Já vou descer pra descansar Porque eu realmente Tô muito cansada E também porque amanhã Eu quero aproveitar o dia, né? A gente vai aproveitar o dia Vamos fazer várias fotos Várias coisas Então por hoje é isso Vou só finalizar aqui Tirar minha maquiagem Porque amanhã tem mais coisas Eu vou continuar mostrando pra vocês Nesse vlog Se vocês quiserem Que eu mostre tudo mesmo Já vai deixando um like aí E assim Conquanto Nossa, eu vou secar meu rosto Com toalha de corpo mesmo Tô abismada Conquanto Essa casa é linda Juro pra vocês Ai Tipo isso porque tá de noite Imagina de dia Com aquela vista Vocês vão pirar E aí amanhã Tudo certinho Quando for de dia Eu mostro o tour Da casa pra vocês, né? Porque agora Simplesmente não dá pra ver nada E o que é bom E o que é bom pra mostrar Como tá de noite Não dá pra ver Bom dia, gente Como vocês estão Como ontem Eu estava precisando dormir Sério, gente Isso daqui tá me incomodando um pouco Porque tá doendo Enfim Agora são 6h29 E hoje é dia 2 De novembro Vocês acreditam que eu tô acordando 6h30 da manhã? Mas eu vou explicar rapidinho pra vocês Ontem Nós comemos Escoveu os dentes Tudo já vem deitar E a gente combinou De tipo assim Aproveitar a praia hoje Sabe? De descer Porque essa casa Ela tem tipo Meio que uma trilha assim Então ela dá direto Na praia E aí a gente vai A gente vai hoje pra praia A gente combinou De aproveitar E tudo mais Então a gente marcou Um horário E como eu gravo os conteúdos Tipo assim Gravo Aqui pro YouTube Gravo lá pro meu Instagram Gravo pro TikTok E tudo Eu tenho que acordar mais cedo Pra conseguir estar no horário Com o pessoal Porque tem algumas pessoas Que não gravam Então só se arruma mesmo Mas quem grava Demora muito mais E aí eu tenho que acordar Mais cedo Pra estar no horário Pronta junto com eles E eu quero muito gravar agora Um Rios Fazendo a minha make Junto com vocês Então eu vou gravar Já o Rios Pra postar hoje E aí eu também Já gravo O meu primeiro Arrume-se comigo Pro TikTok Dia de praia Eu tô muito animada Não faço a mínima ideia Da roupa que eu vou usar A minha cama Ainda está Esse caos Que eu não arrumei As minhas coisinhas Estão ali Isso daqui foi que eu abri ali Pra mostrar pra vocês E hoje também Eu mostro o tour Aqui da casa Que nós estamos ficando Porque agora está de dia Vocês vão conseguir ver melhor Então eu preciso gravar O Rios de make Mostrar o tour aqui pra vocês Gravar TikTok se arrumando E gravar o tour Da casa pro TikTok também Que eu falei que ia gravar Enfim, gente Tô muito, muito, muito feliz Muito animada Porque vocês sabem Pra mim Ter a oportunidade Conseguir realizar esses sonhos De tipo assim Ficar numa casa dessa É um sonho mesmo Porque Como é que eu posso Descrever pra vocês Nunca imaginei Que eu teria condições Assim Financeiras mesmo De vir pra uma casa dessa E hoje De estar trabalhando pra isso Sabe Mostrando tudo pra vocês Enfim É um sentimento de gratidão Enorme Enorme mesmo Então Tô muito feliz Vou aproveitar Cada lugarzinho Dessa casa Então eu já vou me arrumar Agora Grava meu heels Aí eu apareço aqui Já com a Meio que assim Pronta E eu tô meio rouca Vocês perceberam Mas acho que é porque Eu acabei de acordar Já terminei de me arrumar Já tô até com um biquíni Por baixo Eu não gravei aqui pra vocês Pro YouTube Porque eu estava gravando Pro app vizinho Não arrume-se comigo Que eu falei que eu queria gravar também Vou aproveitar Que já tá tipo assim De dia Então vocês vão conseguir ver melhor Cada cantinho dessa casa Simplesmente assim Maravilhoso Ela é muito linda mesmo Ontem quando a gente chegou a noite A gente já ficou assim Chocados Lá em cima Ali no começo É onde a gente estaciona Os carros Né Desce toda essa escada Inclusive ela é muito boa Porque ela tem luz Então a noite você consegue ver direitinho E terminando de descer a escada Gente Eu juro Essa é a vista Que a gente tem É tipo assim Bizarramente linda Já dá pra ver ali a piscina Ali tem algumas cadeiras E aqui É a parte de cima da casa Ali embaixo tem uma escadinha Também Gente É incrível Quando essa casa Ela assim Muito espaçosa Vou mostrar primeiro Essa parte aqui da piscina Essa piscina aqui Ela também é aquecida E olha só A borda infinita Que coisa mais linda Ainda mais com essa vista Que lá embaixo tá A praia Do Félix Se eu não me engano Acho que esse é o nome Toda de vidro Sabe? Então tipo Dá pra ver tudo Que o pessoal tá fazendo ali Essa é a parte de cima Então tem a sala A cozinha Um lavabo E aqui a mesa Que eu já vou mostrar melhor Lá dentro E ali embaixo Ficam os quartos Aí tem essa trilhazinha Pra gente ir pra praia Sério Bizarro Olha só essa piscina Gente Ela é muito Muito linda mesmo E depois tem essas cadeiras E eu já vou mostrar Aqui a parte de cima Pra vocês Que ela é linda também Temos um cozinheiro aqui Gente Fazendo café da manhã Bom dia Bom dia Essa é a sala Eu adorei que ela é super espaçosa Esse é o William? Esse é o William Essa parte aqui de baixo Tipo assim Praticamente todos os quartos São iguais Eles são nessa vaga assim Mais rústica De madeira e tudo mais Então o quarto tá aqui É o quarto principal Que aí tem banheira É um quarto maior E aqui do lado Olha o vestinho Entregando o Bela Hadid Entregando o Bela Hadid Gente São oito horas da manhã Pergunta se alguém já comeu Mas todo mundo tá assim Então já tá linda né É aqui o quarto Vou mostrar agora O meu quarto Que é esse primeiro já Os outros dois Que tão ali no fundo Eles são iguais a esse Então tem essa porta Toda de vidro Aqui tem esse armário As minhas malas estão A minha mala no caso né Que é só uma Tá aberta aqui embaixo E aí eu tô tentando Deixar ele o mais organizado possível Então já acordei Já arrumei a minha cama Tem meu chinelinho ali Ali do lado tem Esses móveisinhos E aqui já é o banheiro Todo quarto aqui Tem banheiro Que é muito bom Porque você não precisa sair Pra poder ir no banheiro E tudo mais E aí aqui estão As minhas coisas Ó Falei aqui que ia manter organizado Só porque eu falei Tem uma baguncinha aqui Mas enfim Meu pijama E olha só aqui tudo gente Aqui no banheiro É aberto A janela Então dá pra ver ali Aquele lugar da entrada Que eu mostrei pra vocês sabe E aí eu já deixei Os meus produtinhos aqui O chuveiro que é muito bom Ontem quando eu tomei banho também Muito boa água E ele é muito espaçoso Então é de boa E o meu banheiro Como ele é o primeiro Ele tem essa porta aqui Que aí dá Ali fora também Onde eu mostrei pra vocês Que aí dá pra ela ficar aberta Quem quiser ir tipo Num banheiro mais rápido Assim aqui embaixo Já entra nesse aqui Como eu falei pra vocês Ali embaixo Olha Tem uma Uma escada descendo Pra dar direto na praia E aí quando a gente for descer Eu mostro melhor pra vocês Essa parte da trilha Porque agora a gente vai Tomar café da manhã né Vou logo tomar meu café da manhã E tudo mais Pra eu não ficar com fome E aí depois nós vamos Pra praia E aí eu vou mostrar Tudo certinho pra vocês Mas os quartos São basicamente assim Iguais ao meu É um pouco mais rústico Tem madeira e tudo Então acaba sendo um pouco Mais escuro Porém tem essa Essa parte toda aqui de vidro Que é muito bom Porque entra a luz do dia né Eu tava usando isso daqui Pra apoiar meu celular Pra fazer fit check Gravar conteúdo Todo dia tem servição Tem Todo dia é um look É um close É um ângulo É uma estratégia de marketing E assim eu vou vivendo Já tinha visto esse mato É um negócio assim No totófé Que é totófé É chique Eu faço pecado Maria Helena Maria Cecília E Maria Mercedes Eu gostei de Maria Mercedes Eu gostei de Maria Mercedes O nome é Maria Mercedes O nome é forte É forte Mas vem pro carro É a planilha da nova Quero muito ser tia Tem junto É muito bom Voltamos da praia E ficamos o resto do dia Todinho na piscina Fizemos várias fotos Pedimos pizza também Nitidamente A minha cara de sono Gente, juro A gente voltou da praia E viemos ficar aqui na piscina mesmo Eu nem gravei muito pra vocês Porque começou a ficar super escuro E garoar Então por isso que eu não compartilhei mais nada Mas voltamos da praia Fomos pra piscina E ficamos até agora 9 horas da noite E a gente pediu uma pizza Inclusive a gente comeu na piscina mesmo Tipo na parte de fora assim Eu até postei stories pra vocês E agora são 9 e pouquinho Tomei banho E já estou deitadinha na minha cama Porque assim Eu tô morta de cansaço Juro pra vocês Muito, muito, muito cansada mesmo Todos nós na verdade Porque hoje foi o primeiro dia de praia E assim, querendo ou não Um mormaço queima Cansa, né Mar Piscina e tudo mais Então a gente já vai descansar Porque amanhã Nós vamos acordar cedo Para aproveitar o dia Porque parece que o clima Vai estar perfeito amanhã E nos próximos dias também Então eu tô muito feliz E é isso Já vou finalizando o primeiro vlog da viagem Espero muito mesmo Que vocês tenham gostado De acompanhar esses dois dias No caso, ontem a viagem E hoje, né O dia todinho praticamente Já vai deixando seu like Já se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Ou inscrita Lembrando que aqui na descrição do vídeo Vão estar todas as minhas redes sociais Para vocês me acompanharem Por lá também E é isso Amo muito vocês Um beijo E até a próxima Tchau Tchau Tchau